Tamo aqui galera no Gart que eu vou dar uma aula aqui pra esses caras como desenho Bora ver galera, tá jogando eu, JV e Batista E a gente tá jogando numa sala onde o tema é Minecraft Que que será que é? Branco Isso aí é uma árvore Não faz sentido isso, peraí, peraí, peraí Que que isso é uma madeira? Meu Deus que você... Que que é isso? Ô rapaz! Esse cara é bom, hein? Já comecei, já entrei lá, já entrei ganhando Ah, quando o cara é bom, tá aqui Tuam umas escadas, umas escadas É stairs, stairs em inglês Pega stairs em inglês Não é? Não tem inglês O cara é bobo, hein? Ai, 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 cara Ah, como que é feita em português? Como que é? Como que é? Vou falar não, vou falar não O que é? Fala! Vou ajudar o CK E aí, peraí, você acertou? Ah, já Batei Cara demorou, hein? Cara demorou Nossa senhora Não, vou denunciar o Batista com ele agora Não, denunciar não Galera Fácil, né? Fácil não, galera O cara custou passar, ele ganhou dois pontos Ih, rapaz, agora vou ver Ah, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo Tá certinho E é essa minha filosofia Intercente verde aqui, peraí Eu sei essa cor aqui, ó Peraí, quem que vai desenhar o Mike? Não, o Tyron Ah, o Tyron É isso Será que ele tem 47 anos? Ou 47... É isso que... Vamos, vamos Toma Vamos pro jogo Não sei o que os caras dizer Galera, eu tenho um instinto ferindo que... Só de bater o olho, você não adivinha o desenho Fácil Abraços Acho que não deu certo hein, Jatinho Que que é isso? Isso aí galera, obviamente é um bloco de ferro Aperta Eu também Certei Certei Sou rápido hein, galera O cara é bom hein Tá Cês querem uma dica aí? Cês querem que eu ajudo vocês? Caraca Ô bloco Quer dizer, é Nada Jatinho não terminou ainda, né? Não, o Batista terminou, né O Batista terminou Eu vou falar o que que é Ei, o Batista, pelo amor de Deus, hein Meu Deus do céu Isso é fácil Não tenho nervoso não, Batista Relaxa, gente Relaxa Batista, se quiser a gente pode pegar um dicionário pra você Sim, se quiser tipo, eu posso pesquisar aqui no celular aqui, ó Sei lá Coisas do Minecraft Batista quanto anos você tem? Doze, né? Quantos anos você grava Minecraft? Uns 3, 4 Não, eu quero grava, sei lá, Minecraft é 5 anos e a gente sabe o que é isso Tem esmeralda Mas aí, Batista, não é uma esmeralda É Não é esmeralda, é o que é o que é o que é Pra falar não, pra falar não É, eu vou deixar essa Esmeralda, Batista não ajudou Perdoa Te ajudou? Te ajudou? Eu não vi, não consegui ver Tem um combo aí em Eu peraí, eu vou descer o pack Fala de novo, eu não consegui ouvir. Shhh, shhh. Aí, ó. Cê viu, galera, o PEC tá com o Copa do Batista, então já tinha, cê sabe, cê sabe. Bote, você me desisto. Danes. Emeraldi. Isso aí, Meralde, isso é louco, o negócio é inglês, não é português mesmo. Alguém tá conseguindo logar? Vamos lá. Mas por que ela não melita aí primeiro? Era que criou? Não sei. Não, o Bloco Esmeralda tá no quadradinho, velho. Caramba. Não, não, não. A acertação fez bem. E o Gustavo, HGHG, HGHG. Eu tô em quarto, tô em quarto. Será que esse cara é bom no HGH? Vou acertar logo que inicio aqui, galera, porque o cara é bom. Vamos ver se é o Aircraft, vamos falar aqui no chat aqui. Vamos ver então, conhecem o Tasercraft? Olha lá, olha lá, bloco de esmeralda, foi de novo. Pai voltou. Pai voltou. Pai voltou. Ih, agora é ruim. Ih, galera, vamos lá então, vamos dar aula, ó. Vamos ver, gente, como é que vai fazer. Nossa, o Tasercraft já meteu o brócolis já. Nem sabe o que é que vai fazer. Vai ser bloco de ferro. Que que é isso? Eita. 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 Nossa, o cara tá com um bloqueio ambiental ali do mal, hein? Né? Ô, editor, você tá de brincadeira, né? Ah, meu Deus, hein? O cara não sabe desenhar nada direito. Você tá de brincadeira. A gente não vê todo mundo acertando, só não tá acertando. Só o C que não acertou, assim. Nossa, o cara demorou, hein? Olha, eu tô em segundo, galera. Eu tô se vendo, vou passar uma face. Eu vou desenhar agora, vocês vão ver. Olha quem tá na frente do Micaiahzinho. Olha quem tá na frente do Micaiahzinho. Quem vai desenhar agora? Ah, ele tá em segundo. Ih, agora não quero ouvir. Ih, rapaz. Esse aqui é fácil demais, galera. Depois tem uma ficha que desenha. Olha, é um cinto. Sabe se você denunciar os agentes que ganha, né? Bloco de ferro. Não, não é. Bora, denuncia a boca, denuncia. Não, denuncia eu não. Denuncia, denuncia, denuncia. Denuncia. Denuncia, denuncia. Denuncia ou não, denuncia ou não. Fica de quente. Denuncia ou não. Eu também, tá nas suas mãos. Eu vou ficar bravo, hein? Tentar fácil, você não tá difícil, não. Galera, meu desenho é muito bom. Mas que que é isso? O que tá, pra que você adivinhar, né? O cara sabe adivinhar um desenho. Tá muito fácil esse desenho. Aí, ó. O Batista acertou, hein? Tem primeiro, tem primeiro. Batista acertou. Ninguém mais pode acertar. Ninguém mais pode acertar. Tá fácil, Pek tá fácil, né? Eu e o Mark, a gente tá empatado. Tô empatado, eu tô lindinho. Que aí, galera? Eu tô conseguindo. Jumbi, não é... Pera aí, me dá uma dica. E aí, Pek? Que nem você? Vou te dar uma dica. Que que é isso, Jumbi? Eu vou... Eu vou te ajudar aqui. Vou colocar um negócio verde aqui. Pera aí. Nossa. Galera, esse bicho tá lindo. Tá perfeito. Você vai tá parecido, hein? O, Pek, só você que não acertou? Por que você tá ali embaixo? Cadê o Pek aqui? Anei, galera. Anei, hein? Não é junto, não. Não é junto, não. Ih, Pek, acho que acabou o tempo, hein? Zumbi porco. Eu vou ter zumbi porco. Zumbi pigman, né? Quem teve primeiro, Pek? Fala aí. Fala aí. Eu vou passar a máquina. Quem falta desenhar? Minhas, eu gosto de Sasha Gray. Vou ter escreveu bloco aqui pra honrar ela. Não é, não. Todo mundo honrando de Sasha Gray. Ih, rapaz. Começou, hein? Vamos lá, galera. Meu coração. Ih, rapaz. Eu acertei, hein? Já acertei, galera. O cara é bom. Nossa, tá mais favoritando essa... Meu Deus, tá ruim esse desenho, hein? Será mesmo? Que que é isso? Não dá pra ver nada. Que que é isso? Bom, te acertou, então. Ô, PODER DA LAÇA! Mas tem que tomar? Hum? Hum? Tem, não. É, então. Sabe por que não tem? Por quê? Porque as coisas boas não tem em todos os lugares. Ô, Jotavia, eu acabei de falar o que quer, Jotavia. Você tá de brincadeira que você ainda mandou uma cara... Esqueci o acento. O cara tá... O cara tá compartilhando as respostas, hein? Foda? É. Não, eu tô com animação, só que eu tava o tio. Não, tá de sacanagem você colocou o tio. Quem que ele acertou esse treino até agora? Quem que vai ganhar essa partida? Quem que vai ganhar essa partida? Eu tô ansioso pra saber quem vai ganhar. Aí que tá, galera. Quem... Quem que é o líder lá em cima? Quem que é? Micae, Micae, Micae. Vou passar, vou passar. Vai, eu vou até mudar a textura. Nesse intervalo, posso cantar uma música? Não. Posso cantar uma música, galera? Não. Recebi no Twitter. Eu vou cantar, vou cantar. Mike sem tomate, Gutin, sem a Carla sou eu. Assim sem você. Galera, tira o batista Cacao, hein? 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 Tira o batista Cacao. Tira o batista Cacao, hein? Tamanho? Ô, Pera, não acertou isso mesmo? Mano, você sabe, faz, hein? Não tá os caras jogando Minecraft, não. Os caras tão dormindo. Era o poder, né, galera? Era o bom. Eu até mandei um negócio lá. Não acertar, ia ser difícil, hein? Eu vou passar, vou passar a marque, hein? Quem vai desenhar? Não, não vai passar, não. Tô rápido. Pode escrever. Isso aí eu ia achar que é meu primo. Isso aí é japonês. Olha que mole, que é japonês, olha ali, ó. Tem uma luz ali, hein? Não, esse negócio de dica eu não gosto, não. Acertei. Que isso? Batista, me fala o que é, pro PM. Fala não, fala não, fala. Que que é isso? BOOM! Nossa! Que isso? Nossa, Batista. Apareceu, apareceu o meu pego do Rei de Olhano, do Netflix. Não, vai embora, Rei de Olhano. Que que é isso? E aí, Peck? Vai acertar, não? Eu dei a maior dica de todas, hein? Deu mesmo, hein? Pior que deu a dica, hein? Mas eu errei isso, hein? Você pode dar a dica, não. Eu dei a dica, não. Nossa, é verdade. Eu dei a dica, mas que ainda tá na frente. Nossa, eu tô na frente, eu quero mais dois pontos, eu ganho o jogo. Ô, Breck, para, hein, Peck. Isso não dá sensação. Ai, que coisa que é, pro momento eu sabia do que que é. Eu botei cristal, eu nem sei por que eu botei cristal. Eu acho que eu mereço morrer, mesmo. Eu mereço não perder, mesmo. Não perder tudo, não ganhar nada. Quem tava com o cristal, você não tem nem cristal, MyGraph. Eu sou o CR, deu pra mim, pra minha cabeça, foi o cristal. Cristal, sim. Tem cristal, MyGraph. Tem, ué. Tem o chão, Breck. Você que eu já faz, eu acho, é mais uns mods. Ah, tem de mod, não. Se esse desenho também tá tão bonito, senão, né? Vamos negar, não. Porque o corpo tem olho branco, o olho tem que... O corpo tem olho preto, hein? Nossa, Batista, mais dois pontos, hein? MyGraph, não é dois pontos, eu acho, hein? Acho que é. Tenho certeza que é. Vamos ver, então. Vamos lá. Você não vai ganhar, não. Pode ficar tranquilo. Então, ganha, então, velho. Ganha, isso daí, então. Ganhar ou ganha? Então, ganha. Ganha? Volta, você foi até pro intervalo. É agora, galera. É agora que eu tenho que concentrar o máximo possível, hein? A gente queria comprar um coxinho, uma espirra, tomando o seu de uva. De uva. Vamos lá. Podia ser eu, hein? Podia ser eu pra subir de ponta, hein? Imagina eu pra subir de ponta mais ali. Ui, agora eu... Nossa, galera, agora eu perdi, perdi. Preeeeee... Peraí, vamos começar do zero? Que que é isso? Volta. É o pack? Hahahaha. Que que é isso? Que que é isso? Ah, o Max não tá entendendo. Não sei, o Batista tá bom, tá? Peraí, que que é isso? Peraí se entrar na pilão, cara. Nossa, o Max tá errando mesmo. Ah, tá. Pintar não é. Acertei. E você... Que que é isso da frente? Não apareceu não, hein? De lá apareceu. Ah, assim, isso aí apareceu. Aqui também eu fiz uma modificação aqui, né? Você viu, né, galera? Aqui, né? Aqui é o primeiro não apareceu não. Olha quem tá cheirando ali. Quem tá cheirando ali no cangorge do Mike. Quem tá cheirando ali, Mike? Tô cheirando. Você esqueceu que eu vou ter que desenhar também, né? Você esqueceu esse detalhe aí, né? É, mas vocês esqueceram que eu acho que o JV é o próximo e depois sou eu, hein? E eu acho que eu não tenho que desenhar esse. Tentando esse cangão. Parece que eu vou alavanca ali. A alavanca saiu ainda bem. Mas, galera, o vídeo tá ficando por aqui. Tá muito grande o vídeo, galera. Pera, pera, não. Acabo o vídeo, não. Acabo o vídeo, não. Vamos esperar o JV acertar esse vídeo, galera. O vídeo tá ficando com seis anos já. Não, calma, calma. Oitocentos mil pontos pra acabar com o vídeo. Nossa, também é hora de vídeo, é? Quase. Né, então... Não, calma. Não, JV nunca vai acertar. Acabou, o tempo não acertou. Acabou, 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 acabou. Não, não, calma, calma, calma. O que aconteceu? Galera, hoje é o JV é o Cão do JV e do Batista. E até o próximo... E do Ambo que apareceu. E até o próximo episódio. E goodbye. Goodbye, pessoal. Tchau. Tchau. Woo.